O Grupo Agrofarm começou em 1997 como importadora de produtos veterinários para animais de produção e ao longo dos anos, por uma mudança de mercado, foi se especializando em produtos pet. A Agrofarm importadora atua em todo o Brasil, com distribuição própria, no caso a PetsLife, que são as nossas distribuidoras, ou através de parceiros em estados que a gente não atua, como por exemplo São Paulo. Então antes a gente tinha uma solução, um ERP local, a gente percebeu que o sistema que a gente tinha era insuficiente, um sistema assim, a empresa cresceu e o software que a gente usava no passado não cresceu junto. E o que me trouxe muita confiança de migrar para o Intor foi, quando me trouxeram a apresentação, 49% do mercado de distribuição está na mão do Intor. Quando eu peguei o Intor, eu já trouxe a solução Cloud junto, porque eu já tinha o Cloud, eu falei, não, eu quero ter tudo no mesmo lugar, e aquela coisa, se der problema eu vou falar com a Tops. Eu abro o chamado, quando é urgente eles respondem urgente, eles têm um plantão para me atender quando eu tenho alguma demanda que realmente eu não posso esperar. Ele chega na pessoa correta e essa pessoa lá sabe resolver problema e realmente sabe o que estão fazendo. No nosso caso, o maior desafio da implantação foram dois. O primeiro, eu diria, que foi relacionado a eu ter vários bancos de dados. E depois da virada, tem ainda uns seis meses que eu diria assim, tu está rodando, a empresa está operando, mas tu ainda está aprendendo as coisas que tu fazia antes e tu precisa ter um convívio maior no dia a dia. Eu diria que melhorou muito a empresa hoje, se eu tenho que abrir uma nova unidade, em uma semana eu tenho a operação rodando. O ERP é o coração da empresa, então a Tops é o que faz a empresa rodar no dia a dia. Então a gente usa ele para contas a pagar, para contas a receber, a gente tem toda a parte de administração do pavilhão logístico, faturamento, cadastro de clientes, cadastro de produtos. Então é muito difícil não existir algo dentro da Tops. Os produtos Tops que a gente utiliza são o Tops Distribuição e Varejo, Linha ou Intor, Totos Cloud, Totos Importação, o módulo que se utiliza para o Intor, e mais o Tops Performance e Gestão. Pesquisei bastante mercado, o preço da Tops é em conformidade com players menores, então se tu tem a opção de ter alguém melhor e mais robusto, vai direto para o mais robusto, porque ERP não é uma coisa que tu tem que trocar em curto prazo. Então pega o melhor, porque é o preço que tu consegue negociar muito em linha com o mercado. O Cloud funciona bem, ele não cai, ele é estável, ele não trava, ele é rápido. Então assim, funciona, é bom de rodar. O grau de customização ali que tu tem, apesar do tamanho do sistema, ele é muito bom. Então é uma coisa assim, as coisas funcionam. Hoje, o que eu percebi assim, a empresa cresceu e eu não tive um aumento do quadro interno, porque por trás com a Tops eu fui otimizando esse processo. A Tops vem para agregar, ela não é um problema na minha vida, ela é uma solução na minha vida. A Tops vem para agregar, ela é uma solução na minha vida, ela é uma solução na minha vida.